Welcome everyone to the Casa Casinha Channel, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha É muito bom estar com vocês novamente Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha Hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui de Fabiano Adolfo Ele me perguntou aqui, qual a época do ano faz muda de samambaia ou o ano todo Pois meu xaxim está repleto de muda e tenho medo de tirar muda de qualquer jeito E acabando danificar tanto o xaxim quanto as mudas Então, Fabiano Adolfo, vou estar dando dicas para você aí De como você pode estar ajudando você a fazer isso aí, tá bom? Já no canal da Casa Casinha tem vários vídeos, né? De como tirar muda de samambaia chorona Então, Fabiano Adolfo, muito obrigado por estar perguntando É um prazer estar respondendo a sua pergunta Espero que eu consiga te ajudar, tá bom? Então vamos começar Qual época do ano eu pranto a samambaia? Ó, Fabiano Adolfo Eu pranto samambaia o ano todo O ano todo eu pranto Toda vez no mês aqui, igual mesmo Eu por enquanto estou tirando uma muda de samambaia por mês Mas eu posso tirar mais Duas, três, quatro, cinco Tanto que você quiser tirar aí, você pode tirar Mas eu estou tirando apenas uma muda de chorona por mês Tá? Todo mês eu tiro uma muda de samambaia chorona Aí perguntou Qual época do ano? Ó, pode se plantar o ano todo Mas gostaria de ressaltar para você A diferença da época do ano Boa para você estar plantando a sua samambaia chorona A samambaia chorona Fabiano Adolfo Ela desenvolve bem Em janeiro, fevereiro Ela sai bastante bruto Ela desenvolve bem, tá? Ela desenvolve bem Ela desenvolve bem Sai bastante folhas Parece uma época melhor Para estar tirando muda Que é janeiro, fevereiro Essa época aí Onde ela sai mais folhas O tempo que ela sai mais folhas Para você estar tirando muda aí Seria esta época aí Tá? Mas a época Se fosse por melhor Ou um pouco menores aqui Pode tirar muda o ano em todo Mas porém Essa época Janeiro, fevereiro É a época que ela sai mais folhas Então a época aí Boa para você também Estar fazendo muda Mas Muitas vezes Não precisamos esperar Esse tempo todo aí Para estar tirando muda Mas claro que você Não tiver segurança Pode ir tirando essa época aí Então vamos lá então Aí Tem aí Eu tenho aqui A primavera A primavera Eu tenho aqui Eu vou começar aqui Do inverno Eu tenho o inverno Onde as plantas Desenvolve menos Tá? Desenvolve menos Eu tenho aqui Desenvolve menos É o inverno Desenvolve menos Eu chego na primavera Aí ó Igual nós estamos aqui Meia daqui de agosto Aqui Meia de agosto Então As plantas já começam a brotar E já começam a estar desenvolvendo Então se você não tirou Muda Nunca tirou a muda Nossa mamãe Chorona Então Você pode começar A tirar essa época aqui Começando agora Mês de meia de agosto Nós vamos entrar na primavera As plantas já começam a desenvolver mais E o tempo também Começa a ficar mais quente Tá? Começa a ficar mais quente Então você pode Estar tirando essa muda aqui Vai de agora Até janeiro, fevereiro Ali Janeiro, fevereiro A melhor época aí Para você Estar tirando a muda De samambaia Depois dos outros meses Você também pode Estar tirando a muda Da sua samambaia Tá bom? Porém Ela vai desenvolver menos Tá? Vai desenvolver menos Mas vai Estar desenvolvendo Eu tenho essa daqui Essa samambaia aqui Eu prantei ela no inverno Tirar ela daqui Eu prantei ela no inverno Ela tem mais ou menos Três meses aqui Mas ela já saiu Eu prantei ela com duas folhas Tá? Essas folhas estão quebradas Duas folhas Ela saiu um broto Então O Fabiano Aí Adolfo É bom que você Pranta com Pelo menos duas folhas Tá? Duas folhas Duas folhas Aí ó Já saiu um broto Três meses Mas pode demorar mais Tem essa daqui ó Porém Eu tava olhando Ela também tá pega Foi sem folha Mas ela tá viva Tá? Tá viva aqui dentro Que eu dei uma olhadinha Ela tá viva Porém Não saiu Nenhuma folha ainda Não saiu Essa daqui Tem Mais ou menos Aqui uns dois meses Não saiu nenhuma folha Essa daqui Três meses Essa daqui dois meses Dois meses não saiu Nenhuma folha Deixa eu voltar ela Pro local dela aqui Então você pode Tá plantando Desse jeito aí Você pode tá plantando aí Agora Você perguntou aqui ó Como tirar a muda O seu chachim Tá repleto De muda De samambar Chorona Essa aqui tá dentro do vaso Já tirei dentro do vaso Então Tá refleto de muda Qual é o procedimento Pra você fazer isso? Pra você fazer isso aí Com a margem de segurança Com a margem de segurança Eu não tenho Samambaia aqui No chachim Né No chachim Mas eu sei Como é que funciona A situação Eu tenho uma samambaia aqui Que é a samambaia Amazonas aqui ó Ela começa a amarelar A folha Essa época Porque a folha dela Começa a cair também Pra trocar de folha Tem esse aqui ó Os Os Isomas da samambaia Vai tá do lado de fora Do chachim assim Tá Ela vai tá do lado de fora Do chachim Muitas Entra dentro Sai fora E vai rodeando O chachim assim Tá Vai rodeando o chachim Igual tá no vaso aqui Ela vai rodeando o chachim E saindo em vários locais Nesse caso Vamos aí Nesse caso Aí Você vai procurar Um risoma No seu vaso Arredor do seu vaso Aí você vai olhar Um risoma Pelo menos Dez centímetros Com Duas a três folhas Tá Um risoma Com duas a três folhas Um risoma Com duas a três folhas E você vai olhar A posição que ele tá O local que ele tá Você vai pegar Uma faca Né E vai cortar Esse pedaço Você vai ter que cortar Um pedaço Do seu chachim aí Pra ele sair Com raiz e tudo Tá Aí você vai ter que cortar Um pedaço Desse chachim No local Que tá aí Pra tirar Essa muda Essa muda De São Ambaia Aí Tá Você vai precisar Tirar um pedaço Tirando com a raiz Que vai ser mais fácil Pegar Você vai fazer com isso Com uma muda só Por que com a muda só? Por margem de segurança Você vai pegar Essa muda Vai arrumar Um bom substrato Eu aconselharia A serrapilheira Ou melhor Que você tiver Na sua casa Tirou lá Colocou Te pegou Te cortou Essa muda Com raiz Tá Com raiz Você vai pegar Um vaso De prático Ou de chachim E tá Prantando Ela Tá Tá com duas Ou três folhas Que essas folhas Aqui ó Fica atrapalhando Você plantar Ela É só você Cortar mais ou menos Aqui ó Mas Corta mais ou menos Um tanto assim Que dá pra folha Ficar um resto De folha Ou se não Você vai Amarrar as folhas Ali nesse O arame Que você tem O arame Ou local De pendurar O gancho De pendurar Você vai ter que Amarrando ela Pra ela ficar quietinha Pra ela enraizar Nesse vaso Você vai cortar Esse pedaço Esse pedaço De risona Claro que vai ficar Uma deficiência No seu chachim Vai ficar uma deficiência Um buraquinho Nesse chachim Nesse local Que você Tirou essa muda Mas você vai tirar Uma muda só E planta ela Deu certo Depois você vai Tirando aos poucos Aí Carlos Agora como é que eu faço Aí já Eu vou tirando Uma muda Tiro outra Tiro outro Meu chachim Vai ficar ó Deficiência Você vai ter que fazer O seguinte Você vai comprar Outro chachim Né Pode comprar Outro chachim Talvez maior do que esse E completando Esse pedaço Aí né Porque hoje em dia A gente não encontra Uma chachim Sim Aquela de fibra de coco Aí você vai estar Completando esse local Aí que você tirou Esse pedaço Aí se você tiver Um chachim Aí né Um pedaço Aí Completa esse local E joga mais substrato Aí né Corta um pedaço Completa aí Para o E coloca mais substrato Nesse local Se não dá Para você tirar Por dentro Do vaso Tirar uma muda Por dentro Se você tirar Por dentro Aí é bem mais melhor Porque aí você não precisa Estar completando Esse lado Ou coloca No vaso maior Tá Ou coloca Ela no vaso maior Mas aí você vai fazer Esse processo Fez Tira uma muda só Dez centímetros Três folhas Três folhas Aí Três folhas E planta Né Bom substrato Você vai fazer isso Um bom substrato E vai regar Colocar numa sombra Para a sua samambaia Aí tá Desenvolvendo aí Agora Qual o dia melhor Do mês Para você estar plantando A sua samambaia chorona Né Isso aí que a gente pode esquecer Que é o mais importante É isso Qual o dia melhor Ó Eu vou aconselhar você Como é a sua primeira muda Aí Se você for tirar Aí Aí Você for tirar Você deve estar Plantando ela No quarto dia Da lua cheia Tá Seria uma data melhor Aí para você estar plantando Quarto dia da lua cheia Por que Quarto dia da lua cheia Porque onde Na lua cheia Os bichos Ficam tudo alvoraçados Né Então As plantas Ficam muito suscetíveis A doença Porque As folhas Ficam mais suculentas Porque A incidência de água Na folha É maior Então Onde as pragas Atacam E que você plantar Nessa época Então Sua planta Ela vai ficar suscetível Aquilo ali Tá E vai Aumentar as pragas Então Quarto dia da lua cheia Um bom dia Para você estar plantando A sua Samambaia Chorando ali Então Você tira Uma muda Uma muda só Uma muda só Igual mesmo Você Se você for tirar No lado da beirada Tirar com raiz Você vai ter que Cortar um pedaço Do chachinho E depois completando Com outro chachinho Com outro pedaço Para continuar desenvolvendo Tá bom Você vai ter que fazer isso E pode Como diz aí Eu tiro a muda O ano inteiro Mas aí a gente vai Adquirindo o técnico Não aconselho Você tirar Muitas mudas Uma vez Porque se você Tirar Se morrer Quer dizer Vai morrer Tudo Então A primeira coisa A gente vai fazer Faz uma Uma mudança só Depois Você pegou Experiência Deu certo Ali Você pode fazer As demais Mas mesmo assim Com cuidado Tá Porque Com o isoma Pegar bem E tem que estar Com pelo menos Três folhas Dez centímetros De comprimentos Para você Estar Prantando Ele ali Tá E lembrando Vasos Bem drenados Que você for usar E vasos bem drenados Quando você planta Uma samambaia nova Ela requer Menas água Que você jogar Água Demais Demais Ela pode Ela pode Prudecer o rison E aí Quando desceu Você Aqui ó Fazer o seguinte Você plantou A samambaia chorona Aí essas folhas Aqui desprendem E essa daqui Talvez saia um gordo No outro Desprende É sinal Que está com excesso De água Aí você tem Que diminuir A água ali Porque muitas vezes Ela não vai morrer Só por isso Mas aí você tem Que diminuir A água ali Para ela ficar Úmida E não encharcada Senão pode Descer o rison Porque excesso De água Ela não vai conseguir Absorver Toda essa água Aí Tá bom Então Fabiano Adolfo Muito obrigado Por ter feito Essa pergunta Espero ter te ajudado Aí Nesse ponto Aí Que você Perguntou Essa samambaia chorona Requer também Um pouco De paciência Você vai plantar Ela ali E vai demorar Um mês Dois meses Ou três meses Aí Para estar saindo folha Faz com uma mudinha Só Que aí Você vai Deu certo Aí você Pode fazer Com as demais E depois Tá bom Faz o primeiro teste É a melhor coisa Que a gente faz Para a gente aprender Para a gente Estar ali sabendo O que vai acontecer Que é bem mais fácil Para você Tá Não perdendo Mudas Samambaia E eu também Já plantei Algumas mudas Já plantei Várias vezes Mudas Samambaia No princípio Perdi Algumas mudas Agora Eu já tenho Uma técnica Mais apurada Mas melhor De plantar Pelo menos Uma muda Por mês Ou duas mudas Tiro só Uma muda só Mas meu vaso Fica sempre Bonito Então Fica sempre bonito Tiro uma muda só Não vai estragar O vaso Fica sempre bonito E não vou perder Minha Samambaia E acrescenta Mais mudas Para mim Tá bom Muito obrigado A todos vocês Por estar assistindo Meus vídeos Muito obrigado Como tirar muda Qual a melhor Como tirar muda Samambaia chorona A melhor época Do ano Para você Estar tirando muda São essas dicas Que eu passei Para vocês Tanque O velho Bate Direto daqui Da região Metropolitana De Belo Horizonte Minas Gerais Este é mais um vídeo Do canal Da Casa Casinha Até o próximo vídeo